E aí, tranquilo? Quem tá falando é o Zéu, pra você que me conhece, você trabalha aqui em casa com compra, venda e manutenção de iPhone e hoje eu tô nesse vídeo aqui justamente pra te ajudar, mano, pra ajudar em meio a tantas coisas acontecerem, tantas coisas ruins é... é... mano, tá acontecendo de tudo no mundo de hoje, todo mundo desesperado, todo mundo querendo realmente dar certo na vida eu tava pensando ali comigo e hoje vai ser um desabafo barra ajuda pra você que precisa de alguma forma ou de outra fazer dinheiro, fechou? pra você que tá desempregado, você que tem o sonho de ter o seu próprio negócio, pra você que tem o sonho de sair do sufoco de sair daquele básico que todo mundo vive, tá ligado? Pra você que tem esse sonho, esse vídeo é especialmente pra você, tá ligado? Por quê? Porque aqui eu vou te trazer uma visão muito ampla e com certeza você vai sair desse vídeo aqui se você assistir ele até o final, você vai sair daqui sabendo como ganhar dinheiro e como ganhar dinheiro com o iPhone que é uma coisa que eu tenho certeza que você gosta, fechou? Então, por que eu tenho quase certeza que você gosta? Porque você tá nesse canal e aqui a gente fala bastante de iPhone, então se você tá me assistindo é porque você tem interesse nisso, então, mano, fica até o final, já deixa o seu like, se inscreve no canal me segue no Instagram, que é arrobozealvidal, que lá também eu dou muito dica pra vocês, fechou? Então, mano, lá tem dica pra caramba, se você não seguir eu tenho certeza que eu vou somar muito na sua vida também então o link de tudo tá aqui na descrição e você vai me ajudar bastante fazendo isso, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada. Por que desabafo, mano? Porque eu recebo diariamente no meu Instagram, nos comentários do YouTube, em todo lugar que eu olho aqui das minhas redes sociais eu recebo gente, pô, Zé, eu tô desempregado, queria ter um iPhone, queria comprar um iPhone, mas não tenho condição Zé, como que eu faço pra ganhar dinheiro? Zé, eu queria muito trabalhar, mas eu não tô conseguindo achar o emprego, eu tô desempregado, eu tenho isso, eu tenho aquilo pra fazer eu preciso ajudar minha família, eu preciso construir minha casa, eu tenho sonhos, eu quero realizar meus sonhos Zé, é o seguinte, mano, eu tenho o sonho de comprar um Play 3 e receber essas mensagens não sei nem porquê, mas tipo, eu recebo muito essas mensagens no meu Instagram, principalmente é impossível ajudar todo mundo, tá ligado? E eu vou ser bem sincero aqui, mano, de certa forma, o pessoal que realmente tem interesse em ser ajudado ele é, de certa forma, ajudado automaticamente eu te dando um iPhone ou eu não te dando um iPhone, você é ajudado automaticamente porque o cara que quer ser ajudado, ele consegue enxergar e valorizar qualquer coisa por exemplo, esse vídeo aqui, o cara que quer ser ajudado realmente, ele vai ver esse vídeo aqui como uma oportunidade de ele aprender e com certeza o aprendizado pode te levar e aí você vai comprar o seu iPhone, você vai mudar de vida, você vai construir o seu sonho você vai construir a sua casa, você vai comprar o seu Playstation, você vai comprar a sua roupa você vai comprar comida, você vai... mano, então assim, o pessoal que me chama pedindo eu sei que tem muita gente que não tem noção, às vezes, de que tipo, recebo várias mensagens iguais essa e não tem como ajudar todo mundo eu sei que tem esse pessoal realmente que tipo, precisa e não tem outra alternativa a não ser pedir mas, mano, fica aqui a minha dica, aproveite tudo que vocês têm, toda oportunidade a gente vai falar disso nesse vídeo então, com tudo isso rolando, eu vendo tudo isso, eu decidi sentar e gravar esse vídeo pra vocês que é o seguinte, mano, eu quero deixar uma coisa muito clara que se você não pegar isso, mano, você simplesmente vai estar perdendo muita coisa, tá? então, primeira coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês aqui ganhar dinheiro é fácil ganhar dinheiro é fácil como que eu... como assim, Zé? como que você me fala numa situação dessa que a gente tá vivendo hoje e ganhar dinheiro é fácil? vamos lá, rapaziada primeiro de tudo, dá pra ganhar dinheiro do nada do zero, do absoluto zero e tem mil casos assim se você procurar na internet, tem mil opções pra você ganhar dinheiro do zero quem é que... ó, vou fazer um teste aqui eu duvido que você nunca viu um vídeo de alguém falando mano, pô, vai numa distribuidora, compra um saco de bala aquele saco de bala, você vai pagar 30 reais você vai no sinal e vende cada bala tanto e no final vai dar tanto de lucro quem nunca ouviu falar disso? eu tenho certeza que você ouviu e se você ouviu, você sabe que dá pra fazer dinheiro porque, mano, se você não tem 30 reais você empresta 30 reais, tá? então, isso aí não é desculpa pra nada você gasta 30 reais com besteira com chocolate, com comida com pizza uma pizza eu acho que nem pizza você compra hoje com 30 reais mas, enfim, mano, você consegue 30 reais emprestado que seja, mesmo sem nada, você consegue e você realmente consegue começar dessa forma, tá ligado? e você realmente consegue começar dessa forma, rapaziada por que que eu falo isso? porque por mais que o pessoal fala bastante dá esses exemplos loucos de vender no sinal isso dá certo isso é uma forma de você realmente erguer uma grana, tá ligado? é uma forma de você conseguir erguer um dinheiro rápido pra você começar a fazer o seu giro e começar a ganhar dinheiro então, mano, a partir do momento que você sabe disso vai falar que não é fácil você pegar um negócio lá na distribuidora ir num sinal ou em outro lugar e oferecer pra outra pessoa e essa pessoa comprar mas me fala que não é fácil ganhar dinheiro, mano tem gente que tem vergonha tem gente que tem isso, tem aquilo tem que vencer outras barreiras mas, mano, vai fundo se você realmente precisa de algo se você realmente quer algo eu costumo pensar o seguinte que tudo depende do quanto você quer alguma coisa porque se você quiser pouco aquela coisa você não vai realmente dar o seu máximo pra aquilo mas se você realmente quer aquilo você realmente vai dar o seu máximo vai fazer o que você puder pra comprar aquilo pra conseguir aquilo, tá? então, tudo depende do quanto você quer alguma coisa se tá difícil pra você, é porque você não quer tanto assim uma coisa então, mano, comece a trabalhar o seu porquê o seu querer o seu desejo a sua vontade junto com o seu empenho e com o seu foco com a sua coragem com a dedicação e com os estudos que vocês vão ver que vocês vão crescer bastante nessa linha de raciocínio que fazer dinheiro não é tão difícil assim vamos lá, rapaziada eu vou ajudar vocês aqui agora primeira coisa esquece trabalhar pros outros mano, trabalhar pros outros eu falo porque muita gente ainda tá nessa de ficar mandando currículo ficar dependendo dos outros esquece isso não é prioridade pra você agora porque você não precisa disso pra ganhar dinheiro eu sempre falo aqui no canal sempre falei volto a repetir o emprego não é a única forma que você tem pra ganhar dinheiro demorou? então, se você de repente tá procurando um emprego acha que essa é a única forma que você tem pra ganhar dinheiro esquece já foi isso não é a única forma de você ganhar dinheiro existem mil outras como eu já falei aqui segundo ponto sabendo disso que você não precisa necessariamente trabalhar pros outros pra conseguir se manter pra você conseguir sobreviver vamos pro ponto dois que é aproveite as oportunidades, rapaziada muita gente não percebe como eu falei muita gente não consegue enxergar mas todo mundo tem muita oportunidade a sua frente vamos lá pra coisas básicas que de repente você não valoriza o que deveria não absorve não aproveita como deveria internet a internet tá aí todo mundo tem acesso à internet se você tá me assistindo aqui você tem acesso à internet e mano, isso é uma baita oportunidade porque muita gente sem a internet antigamente conseguiu construir coisas incríveis coisas absurdas conseguiram construir a internet, tá ligado? olha que louco sem a internet eles conseguiram construir a internet imagina você com a internet quantas coisas você não consegue porque da internet a gente tem acesso a muita informação a muito conteúdo graça muitas das vezes como eu falei, né? então tá aí um caminho pra você que dá pra você começar um início de alguma coisa, tá ligado? aproveita essa oportunidade de ter internet outra coisa, mano se você realmente não tá empregado se você tá precisando de dinheiro provavelmente você tem tempo se você não trabalha pra alguém se você tá desesperado aí tá precisando de alguma coisa você tem tempo, rapaziada deixa eu te falar uma coisa que você também não valoriza é o tempo por quê? muita gente não sabe não tem a noção do quão importante é o seu tempo e do quão valioso ele é tá? então é... cara o tempo é a coisa mais preciosa que você tem na vida tanto que se um dia você tiver à beira à beira de morrer tá ligado? você pode estar à beira de morrer não vai ter nada você pode ter trilhões de reais você não vai conseguir comprar o seu tempo tá? então quando acabou o seu tempo acabou e não tem nada que substitua isso então, mano aproveite o seu tempo agora eu vou te mostrar uma outra oportunidade que não tem tanto a ver assim com essa questão de que todo mundo tem mas eu acredito que você deve ter que é aquilo que eu falei no começo do vídeo provavelmente você gosta de iPhone senão você não estaria aqui nesse canal, tá ligado? e aí vai uma sequência de fados que você precisa saber e se você não sabe ainda você tá perdendo tempo então fique sabendo agora primeiro você consegue ganhar dinheiro com iPhone fechou? segundo, mano você vai trabalhar com iPhone você vai estar trabalhando com uma coisa que você gosta demais e tem como você ser o seu próprio chefe através disso ou seja isso tudo que eu tô passando aqui pra vocês é uma oportunidade incrível e mano é exatamente isso que eu quero deixar bem escancarado pra você realmente eu sei que às vezes você não tá escutando o que gostaria de escutar mas é necessário te falar às vezes você não tá aproveitando todas as oportunidades que tem na sua frente às vezes você acha que é só mais um cara falando aqui pra você às vezes você acha que você vai assistir não precisa ser o meu vídeo não, mano você tá assistindo outro vídeo aí do cara que tá falando uma coisa interessantíssima que você acha que é só mais um cara falando uma bobeira quando na verdade é uma baita oportunidade que você tem bem na sua cara tá ligado sabendo disso agora vai uma dica pra você que quer aproveitar essa oportunidade mano, primeiro como eu falei tem como você ganhar dinheiro com iPhone e como seria como que você ganharia dinheiro com iPhone eu vou te explicar agora mano, umas coisas que cara, talvez você nunca parou pra pensar e que faz total sentido tá? Primeiras coisas que eu já falo aqui no canal manutenção do celular é um mercado que gira muito dinheiro não é tão difícil de aprender assim você aprendendo você consegue cara, fazer muito dinheiro não precisa de tanto investimento inclusive no Instagram postei um vídeo lá que eu falei lá que eu comecei com apenas um kit de chave que é uma sovinha assim tá ligado? que eu paguei que eu paguei não que meu pai comprou na época por 40 reais rapaziada então eu comecei com um kit de chave não sei se foi 40 acho que foi 40 ou 30 não lembro acho que foi 40 reais então mano quem não tem 40 reais hoje é porque não é que não tem é porque falta prioridade falta a pessoa organizar o dinheiro porque dá pra fazer se for pra um negócio que vai te fazer bem no futuro como é investimento numa ferramenta se você não tem esse dinheiro pra investir em você é porque você tá fazendo escolhas erradas na sua vida então tá aí manutenção é a primeira coisa que dá pra você fazer dentro do mercado de iPhone que vai te dar um dinheiro legal e é uma coisa que vale muito a pena super recomendo fala no Instagram fala aqui no canal porque realmente é muito bom é uma coisa que eu faço aqui segunda coisa venda de acessórios rapaziada aqui o meu celular ele tem uma capinha e tem uma película e tem um cabo essa capinha vai ficar velha esse cabo vai estragar um dia e a minha película vai trincar alguma hora ou seja eu vou precisar comprar de alguém uma capinha uma película e um cabo e isso eu tô falando o básico do celular fora outros acessórios por exemplo carregador que vai lá no carro fora a gente que trinca a película todo dia mano eu tenho parceiro que trinca a película toda semana tá ligado toda semana ele passa aqui pra colocar passava né faz um tempinho que ele não vem toda semana ele passava aqui pra trocar a película dele tem outros casos também de capinha que não espera nem ficar velha a pessoa simplesmente enjoa da capinha e quer trocar principalmente mulher e tal quer trocar direto a capinha vai lá comprar outra capinha nova dá pra ganhar dinheiro com isso basta você ter fornecedor ali pegar seu fornecedor e passar mano você só vai ter o trabalho de pegar aí por tantos reais um exemplo por 5 reais e vender aqui por 10 me fala que não é fácil pegar aqui e vender aqui rapaziada outra coisa que dá pra você fazer dinheiro que eu também faço aqui revenda de iPhone compra por um valor e vende por outro valor compra por tanto vende por tanto comprei por 200 vou vender por 500 ganhei 300 reais tem como você fazer isso não precisa necessariamente fazer importação você consegue comprar direto na sua cidade você consegue comprar e vender direto na sua cidade sem dor de cabeça e o melhor mano é coisa que não toma tanto o seu tempo ou seja dá pra você fazer isso paralelo a outras coisas tá então se tem aqui manutenção se tem aqui venda de acessórios se tem aqui revenda de iPhone e tem uma coisa também que é uma combinação perfeita que é a combinação de todos esses juntos rapaziada por quê? imagina você comigo você tá só fazendo manutenção beleza você tá só vendo acessório beleza você tá fazendo só a revenda beleza agora imagina se você porque você vai ganhar na manutenção também e ali depois que você pega ele por esse valor você vai fazer a manutenção vai trocar a tela dele e depois você vai vender ele muito mais caro então você vai ter um bom lucro porque você pegou barato porque além de você saber negociar saber comprar o aparelho você pegou ele com a tela trincada então você pegou muito barato depois na venda você já vai ganhar muito dinheiro e depois você ainda pode oferecer uma capinha uma película um cabo um carregador algum acessório extra pro seu cliente ou seja você vai ganhar dinheiro nas três fases então é mais uma coisa que dá muito dinheiro fazer todos esses juntos agora pra quem não tem um iPhone agora pra quem não tem não e agora umas dicas extras que talvez você nunca pensou e que dá pra fazer dinheiro esse vídeo é pra isso mano é pra abrir sua mente e pra ver que você tá perdendo tempo você não tá fazendo dinheiro porque você não quer tá é exatamente pra isso que é esse vídeo aqui pra você que tem um iPhone na sua mão não quer fazer manutenção não quer fazer revenda não quer vender acessório pra você que não quer fazer nada disso ou pra você que não tem dinheiro pra começar eu vou te dar uma coisa aqui que você não vai gastar nada exatamente nada e vai conseguir ganhar uma moeda vai conseguir erguer uma moeda aí tá simples você pode usar o seu iPhone pra fazer um vídeo no YouTube você pode usar o seu iPhone pra gravar Reels ou no TikTok também que são coisas que também dão dinheiro e outra coisa você pode usar o seu iPhone pra fazer vídeo pra terceiros tem muitas lojas tem muitas empresas que ainda não tem um vídeo legal lá no Facebook no Instagram no site deles e você tem na sua mão um aparelho que hoje é referência na questão de imagem inclusive no lançamento do iPhone 13 o pessoal tá lá mostrando o modo tal de câmera o modo cinema de câmera eu acho que chama que é o modo onde você vai conseguir gravar clipes parecido com o filme mesmo direto do seu iPhone então o iPhone é referência e você não tá usando isso ao seu favor porque tá ligado tem tanta gente tanto influenciador que queria ter um iPhone pra fazer um story bonito tem tanto influenciador que queria ter um iPhone pra gravar um vídeo pro YouTube e não tem e você tem aí tem tanta gente que queria pegar um iPhone pra gravar um vídeo de uma loja tem tanta loja que queria ter um iPhone pra gravar o vídeo e você tem aí e por que você não grava pra loja e não ganha em cima disso tá ligado enfim rapaziada mano aqui foi um vídeo tipo muito louco que eu tirei do nada pra te falar que você não tá ganhando dinheiro porque você não quer exatamente isso eu espero de coração que você saia desse vídeo aqui pensando pra cima pensando fora da caixa que você realmente se dedique no que você quer fazer como eu falei você pode fazer manutenção pode fazer revenda pode vender acessório gravar vídeo pra terceiros fazer mano o que você quiser mas faça alguma coisa pelo amor de Deus que esse vídeo seja uma ponte pra você que você tipo a partir desse vídeo que você saia desse vídeo já querendo fazer alguma coisa e pare de ficar parado pedindo as coisas pros outros que você pare de ficar parado pra fazendo besteira em vez de ficar gastando seu tempo com bobeira faz alguma coisa que vai te ajudar pro seu futuro tá ligado já vou pedir mais uma vez pra você deixar o like nesse vídeo aqui demorou vou pedir pra você também se inscrever no canal me seguir no Instagram que é porque lá também eu passo muita dica eu tenho certeza que eu vou somar na sua vida então mano faz isso agora quero avisar vocês se tá vindo uma novidade muito boa então fiquem ligados aqui no canal o link dos cursos que eu recomendo tá tudo aqui na descrição pra você que quer investir o seu dinheiro pra começar a fazer dinheiro mais rápido ainda então tá tudo aí tamo junto até a próxima rapaziada valeu falou bom bom